Fábio Conceição, take one. Meu nome é Fábio Conceição, quem eu sou? História é diferente. O meu nome é Fábio Conceição, quem eu sou? A história é diferente. Quando te perguntam realmente quem tu és, e tu realmente atribuís o teu nome, não é quem tu és. Realmente o nome de Fábio Conceição foi o nome que foi-me atribuído. Quem eu sou? Um jovem na margem sul, um sonhador visionário, realmente quis pensar de onde ele estava fora da queixa. Quis pensar de forma diferente, quis realmente fazer coisas de forma diferente. E com isto eu quero dizer o quê? Que não só eu posso fazer, como tu também podes o fazer. E esta realmente é a minha história, quero-te passar a minha história realmente para que tu possas inspirar-te, possas realmente fazer as coisas de uma forma diferente e possas realmente perceber que eu como sou normal, consegui fazer coisas diferentes e tu também o podes fazer. Portanto, imagina, vou-te contar um pouco da minha história. A minha mãe, como imigrante, basicamente veio cá para Portugal à procura de uma vida melhor. Encontrou realmente o meu pai, conheceram-se, estiveram juntos, ok? Eventualmente fruto da sua relação eu vim e minha irmã mais nova também. Aos 4 anos os meus pais separaram-se, ok? Dos 4 anos aos 2 anos, realmente vieram muitas dificuldades socioeconómicas, ok? Com afastamento não só a parte emocional de não ter uma figura paterna presente, ok? Neste caso, tipo, não morar connosco. Tivemos sempre várias dificuldades a nível de, ok, de realmente podermos subsistir a parte socioeconómica, a parte emocional, a parte realmente de vários aspectos que são muito relacionados com famílias portuguesas, famílias normais, ok? Realmente às vezes acontece muitas vezes isto. Eventualmente eu comecei a perceber que realmente isto não era tão invulgar, ok? Estas, digamos, estas situações em que nós começamos realmente a perceber, ok, será que isto é a maneira correta? Será que isto é uma família feliz? Será que isto é uma família normal? E eu comecei a perceber que realmente o foco todo dos nossos pais estavam em fazer o dinheiro para eventualmente poder dar-nos de comer, para realmente podermos providenciar, para realmente podermos subsistir. E eu comecei a entender, ok, Fábio, se a tua mãe está a pôr este esforço todo para tu realmente ir para o próximo nível, porquê é que nós não vemos realmente os frutos? Porquê é que nós estamos sempre numa situação em que nós não temos dinheiro? Porquê é que nós estamos numa situação sempre em que nós não conseguimos realmente pagar aquilo que a gente quer, ter as roupas que a gente quer, fazer as coisas que a gente quer? Visto que a minha mãe trabalhava tanto, ok? Trabalhava de cerca de 12, 13 horas para realmente poder sustentar duas crianças, ok? Num país que não era o país dela, inicialmente. Ok? Eventualmente eu comecei a perceber que esta realidade é a realidade que eu comecei a nascer. Era a realidade que eu realmente vivi. Basicamente as coisas mais importantes que eu fui apanhando em relação à, digamos, à parte das dificuldades foi que eu comecei a perceber que as dificuldades eram uma preparação, ok? Muitas vezes tu pensas assim, ok, o que é que é uma dificuldade? Porquê é que tu tias estas dificuldades? Porquê é que tu tias estes desafios? Porque realmente tu estás a preparar para algo, ok? E foi isto que eu comecei a entender. Porque às vezes nós temos a questão do merecimento. Às vezes a gente pensa assim, ok, eu não mereço isto. Ok, mas o que é que realmente tu mereces se tu vieste ao mundo e não conquistaste ainda nada? E eu comecei a fazer estas questões. Porque realmente aquilo que a gente, muitas vezes, tendencialmente fazemos é nós vitimizamos com a situação. Ok, nós reclamamos sobre ela, nós falamos sobre ela, nós desabafamos sobre ela, mas eventualmente a gente não vai procurar nenhuma solução que nos ajude aí para um nível diferente. E a minha mãe todos os dias lutava, trabalhava para duas crianças, ok? Eventualmente aos 12 anos eu decidi morar com o meu pai. O meu pai realmente foi uma pessoa que me ajudou em muitos aspectos, em nível de influência, a influência de dinheiro, a influência realmente de uma realidade diferente. Porque foi aí que eu comecei a perceber, ok, eu tinha duas realidades diferentes. Ok, eu tinha realmente a possibilidade de perceber que podia escolher se eu queria estar com a minha mãe, se eu queria estar com o meu pai, ok, na vida. E quando eu quero dizer com isto, ok, não quer dizer que as realidades fossem, uma fosse mal, a outra fosse errada, ok, ou uma fosse boa e a outra fosse má. Entende, aquilo que eu comecei a entender foi, ok, existem, os meus progenitores têm duas realidades distintas de vida. Ok, eu tenho que começar a perceber, ok, qual é que eu quero seguir, qual é que eu quero começar a seguir como exemplo. Ok, da minha mãe eu vi que ela trabalhava muito e que recebia pouco. O meu pai trabalhava um pouco menos, mas ganhava mais. Ok, eu comecei realmente a perceber que a qualidade de vida do meu pai era diferente da minha mãe. Porquê? Porque tinham melhores capacidades, porque tinham mais inteligência. Não, porque realmente viam a vida de formas diferentes, para perspectivas diferentes. Ok, eu comecei a perceber que da perspectiva de vida que eu estava, eu podia saltar para a próxima perspectiva. Ok, eventualmente comecei a seguir os conselhos do meu pai e tornei o meu pai o influenciador da minha vida para o próximo nível. Ok, eu vou deixar o meu pai.